Fala gravando, viu? Tá bom! Como é esse time homem contra mulher? Vem aí, corda. Vem aí, vai, joga. Joga, joga. Um pouquinho. Vamos! Arranha aqui, vai minha tia. Jumbo. Oi! Oi, garoto. Troca, troca. Tá gravando aqui, é? Tá. Vai gravar, vai correr. Bora! Vai, vai! Vai gravando. Pega, pega, vem! Calma! Sai pra lá, tu escra... Não, tu tá jogando? Vamos pra ele? Homem contra mulher, quem que tá ganhando, como é que tá o jogo? Pega, não! É os homens! Vem, nunca! Sai do bem! Não! Não!